Estamos reunidos na Usina Cultural nesses dois dias para a apresentação dos trabalhos de graduação da primeira turma do curso de Arquitetura e Urbanismo. Tiveram vários profissionais que vieram discutir com nossos alunos novas formas de habitar, de discutir a cidade, o patrimônio. Todos eles trouxeram grandes discussões e contribuições aos nossos alunos. Nós vamos ver vários trabalhos diferentes de escalas que vão da tipologia de arquiteturas à escala do urbanismo. Trabalhos de sustentabilidade, de novos materiais, que discutem a cidade, a habitação. Trabalhos de sustentabilidade, de novos materiais, que discutem a cidade, o patrimônio. Trabalhos de sustentabilidade, de novos materiais, que discutem a cidade, o patrimônio.